Oi gente, tudo jóia? Tô passando aqui pra contar pra vocês Olha que chegaram essas lindezas aqui do Visano Já já vou mostrar pra vocês Essas sandálias maravilhosas Agora eu vou convidar vocês A também acompanhar o provador de tamancos Maravilhosos que eu fiz aqui Esses da Beira Rio saem R$ 129,90 E nós temos aí várias cores lindas Aqui pra vocês Deixe aí o seu like pra gente Acompanhe o provador que eu também experimentei Mais um tanto de sandália legal Aqui pra vocês com salto mais baixo Salto mais alto Uma variedade enorme Um beijo gente, deixe seu like, compartilhe bastante Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau